Ah, tá morrendo um pessoal aí. Ah, a Kelly me contou do Serial Killing, né? E pra mim isso é coisa de novela. Não, mas é um pouco de novela mesmo, porque eu só acredito morrendo. Eu também só acredito morrendo. Enquanto ele não pegar a faca e falar no meu bucho, eu não vou acreditar. Até então eu vou achar que é igual todo mundo em pânico. É o que eu tenho. Por quê? Às vezes pode ser eu, ó, porque eu tenho uma faca. E se você for o Serial Killing e você não lembra que é o Serial Killing? Ah, do jeito que tá a minha memória, eu não duvidaria, não. Não, mas é igual aquele filme fragmentado, já viu? Nossa, já, já. Uhum, uhum. E se tu for... Mas eu acho que eu sou fragmentado, eu. E se você for... Você me machucaria se tu fosse Serial Killing? Só se você quiser. Ah, então se eu pedisse uma facada no bucho, tu daria. De repente. Você é atriz. Eu sou atriz da Globe. Ah, então eu consegui te dar uma facada. É porque eu tenho uma faca, uma faca que é dobrável. Ah! Vamos encenar então, tio. É, uma encenação? Vai, vai. Pera, é só beber de... Ai, meu, tá. Tá, tá, tá. Fica aí que eu vou chegar pra roubar tua moto. Tá bom, tá bom. Bassura, meu piroca no cu. Que isso, Rodinho? Que ideia? Oi, oi. Tá na favela? Uma encenação. Vai, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Calma, calma, moço, calma. Não faz nada comigo, por favor. Levanta a mão no bagulho. Calma, calma. Entendeu? Eu sou psicopata, eu já matei por qualquer coisinha. Não, calma, não faz nada comigo. Você vai me dar a moto e vai me dar o dinheiro. Que dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro? Não. Calma. Vai pra mim. O que? Calma. Você não tem dinheiro? Não, eu sou pobre. Eu tô passando fome, minha filha tá passando fome. Por favor, não vai dar comigo. Não, eu não quero saber. Você não tem dinheiro, eu não quero saber. Que se foda. Não, eu sei que no fundo, tu tem um coração aí dentro. Não, foda-se. Não quero saber. Como assim? Uau! Gostou do jeito que eu deitei no chão? Nossa, eu cheguei, eu me assustei com o nível de habilidade de atuação minha. Nossa, ó. Eu tô me tremendo. Você mesmo? Eu me assustei comigo mesmo no nível da minha atuação, tu acredita? Caralho. Ai, eu tô me tremendo, eu tô me tremendo. Calma, 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 calma. Ai, que susto, que susto. Cara, eu sou muito boa atriz, que susto. Ai, isso que... A faca é dobrada, tia. Ah, entendi. Quando você encontra na pele da pessoa, ela diminui, assim, aí não fura, entendeu? Ah, entendi. Mas você foi muito bem. Nossa, tu também atuou muito bem. Valeu. Caralho, a gente deve fazer um filme, né? O filme do Serial Kili. Vamos, vamos fazer um filme.